Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem compartilhar contatos Aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite, tá bom? Como você pode fazer o processo para estar compartilhando contatos Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo Primeiramente você vem, clica aqui no seu... Clica ali no seu... A área da Samsung Vem em contatos A seção na área de contatos você pega aqui É... O contato com o qual você quer fazer esse processo No caso eu vou estar compartilhando o Mateus Você clica nele e vem na opção de compartilhar Aí você pode compartilhar com o arquivo ou texto Certo? Vamos compartilhar com o texto Certo? Aí você seleciona aí Para onde você quer estar compartilhando Certo? Por exemplo Você coloca aí Tipo o seu WhatsApp, seu Facebook E pronto Aí você seleciona o contato e você vai estar compartilhando por aqui É bem simples esse processo Como vocês podem compartilhar contatos aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite, tá bom? Então é isso Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela força para a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, pessoal Valeu e tchau 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 Tchau